Caralho, Kevin, diferenciou, diferenciando tudo cachorro Calma aí, Kevin do Recife, anota a placa que é ser rico Nausóide 4, original e sem colo É o envio da PG, tá pronto ver Convidei ela pra treta, para essa fadeza Só eu já te pego, envio com muita buceta Vale a sacanagem, que com nós é ser massagem, então brota maldita Que o pai já tá, cate do sexo, pode crer que é o kulatio Faço tudo que ele gosta, ainda vou me ver R ieble, em composição, só de cabeça pra baixo Assédio sexual Segura a xerrega com o pão, sambulha Bem coladinha, perdi o do pau Segura a xerrega com o fêm, sambulha, 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 sambulha äll, ou, meu cu de cabeça pra baixo Segura a xerrega com o pão, sambulha, sambulha, sambulhe Bem coladinha, perdi o do pau Assédio sexual Assédio sexual Segura a xerrega com o pão, sambulha Bencozinha, Pé-seiro do palco Se porra enxergar com força, mulher Bencozinha, Pé-seiro do palco Kevin no Beat Ah ah Tota, Roll Tota, Roll Tota, Roll Tota, Roll Tota, Roll Tota, BRK Tideca Beluso, Tapic, Granada Sem Pino Com isso o absurdo se me enfidei ela pra treta Para a enfateza Os olhos já te pede com a mitra buceta Várias sacanagem, tico noz e esquemas Agitam Brota, Maldita Que o Taja Tá Arte do sexo pode crer que é o shoolax, faço tudo que ele gosta ainda tô Pera ai, em qual posição? De cabeça pra baixo Não vai Seças igual Seças igual Seças igual Seças igual Vici é assedio sexual Legenda por Sônia Ruberti